Vai, 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 começou, vai, começou, vai, começou, vai, começou, vai, vai, começou, vai, vai Esse é o DJ Arthur Lopes, tá lançando a nova moda Arthur Lopes, que fala, né? Tá lançando, lançando a nova moda Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando na piroca Voltaria a rolar O Arthur Lopes te convoca pra sentar, 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 sentar na piroca Voltaria a rolar O Arthur Lopes te convoca pra sentar na piroca A partir de agora, esse baile fica pequeno A partir de agora, esse baile fica pequeno Vai desse, vai desse, vai desse, vai desse, vai desse, vai descendo Vai descendo Prepara, prepara, prepara ai neném Senta na pica devagarinho, senta na pica do ponte também Senta na pica devagarinho Senta na pica do ponte também Senta na pica devagarinho Senta na pica devagarinho Senta na pica devagarinho Falou caçominha Falou caçominha Falou caçominha Falou caçominha Parado, 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 parado Vai Arthur Lopes que fala né Putaria que fala também